Oi! Eu sou a Milo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode portar em tudo que eu quiser! Eu sou uma bruxa assustadora! Eu adoro Halloween! Qual a fantasia que você vai escolher, Morpho? Morpho não sabe! Hum, que tal um vampiro? Ah, sim! Ficou ótimo, Morpho! Agora vamos brincar de doces ou travessuras! Doces ou travessuras! Oh, que medo que eu fiquei! Aqui está! Se divirtam! Obrigado! Obrigado! Oi, Milo e Morpho! Eu sou um dinossauro! Morpho é um vampiro! Ah! Você pode morfar em um morcego também? Morcego? Sim! Vampiros podem virar morcegos! Ah! Assim? Ah! O Morpho é um vampiro de verdade! Tchau, Milo e Morpho! Você é um vampiro muito assustador, Morpho! Sim! Doces ou travessuras? Ah! Que susto! Eu tenho doces para vocês! Obrigado! Ah! Você é um vampiro de verdade! Ah! Este é um prêmio de... O Melhor Vampiro! Hahaha! Morpho! O Melhor Vampiro! Vampiro Diversal! Hahaha! E nós ganhamos tantos doces! Devolva! Devolva! Hahaha! Como piratas de verdade, nós vamos roubar o tesouro de todos hoje à noite! Quantos doces eles têm? Muitos! É! E uma caixinha de suco de maçã! Devolvam os doces deles! Morpho! O Melhor Vampiro! Vai beber o sangue de vocês! Ah! É um vampiro! Suco de maçã! Morpho! O vampiro bebe o suco de maçã! Obrigada, Vampiro Morpho! Esta é a última casa! Doces ou travessuras! Espero que vocês sejam os últimos da noite! Ouvi dizer que tem um vampiro de verdade por aí! E não quero que ele entre aqui! Morpho ao vampiro! Que docinhos! Doce! Ah! O vampiro! Morpho não ganhou doces! Vampiros não gostam de alho! Vamos ver se você gosta disso! Doces! Oh! Esse doce é muito ruim! Eu te derrotei, vampiro! Esse não é um vampiro de verdade! É o Morpho! É! O Morpho não gosta desses doces! Ah! Me desculpe! Gostou, Ju! Agora saiam do meu quintal! Ah! É Halloween! Halloween! Minha fantasia de vampiro! Qual vai ser a sua fantasia, Morpho? Você já sabe? Ah! Fantasma! Você está quase transparente! Mas... Você não tem medo de fantasmas? Sim! Morpho tem medo! Morpho tem medo de fantasmas? Vamos mostrar nossas fantasias para os outros pets mágicos! Atmo! Atmo, pare! Esse é só o Morpho! É... Está tudo bem por aqui? Um fantasma! Voltem aqui! É só o Morpho! Fantasmas não existem! Ah, não! Não se preocupe, Morpho! Vamos encontrá-los e explicar que você não é um fantasma de verdade! Sim! Boo! Fantasmas nem existem! Ah! Deixe o Morpho em paz, Sr. Vanderbuss! Medo de fantasmas! Medo de fantasmas! Uau! Uau! Hihihi! Ah, não! A cidade está mal-assombrada! Mal-assombrada? Sim! Escute! Não nos sigam! Saiam daqui! Oh! Voz da Mila! Não fui eu! Ai! Até as arras! Saiam daqui! Fantasma! Não tenha medo, Morpho! Não é fantasma de verdade! Não é? Não é! Eu vou te mostrar! Saiam daqui! Não nos sigam! Lá! Olha, Morpho! Saiam daqui, fantasmas! Pets mágicos! Sim! Oi, pets mágicos! O que estão fazendo? A gente está tentando assustar o fantasma! Mas não é um fantasma de verdade! É um Morpho! Ha! Tadá! Você nos assustou, Morpho! Ah! Mas vocês assustaram a cidade inteira com os seus poderes! Vocês pareciam fantasmas de verdade! Ah! Você está pensando no que eu estou pensando, Morpho! Fantasmas não existem! Eu sou um fantasma de verdade! Eu sou um fantasma de verdade! O que está acontecendo? Ah! Ai, meu Deus! Socorro! Quer brincar de brincar de doces ou travessuras conosco, Phoebe? Me desculpe, pessoal! Mas minha mãe nunca deixa eu brincar de doces ou travessuras! Vamos lá, Phoebe! Ah, tudo bem! Que pena! Vamos lá, Morpho! Desculpe, Phoebe! Mas você é uma bruxa! E sabe o que acontece com as bruxas quando o sol se põe no Halloween? Todas as bruxas viram do mal! Até parece! Quem acredita nessa história velha? Tchau, tchau! E obrigada! Nossa! Olha pra todos esses doces! É uma pena que a Phoebe não pode vir conosco! Nossa, Morpho! Aquela fantasia era incrível! Não acha? Ah! Morpho mais assustador! Fantasia! Não! Essas não podem ser fantasias! Ah, não! Precisamos descobrir o que está acontecendo, Morpho! Morpho e uma aranha gigante sigam os doces! Morpho e uma aranha gigante sigam os doces! Ah, não! O que aconteceu aqui? Nosso! Atrás deles, Morpho! Vamos lá. Oh, Phoebe, você está bem? Ha! Eu estou mais que bem! Eu não tomei meu remédio pra dormir! E agora a noite de Halloween me deixou... Maligna! E eu posso fazer o que eu quiser! Assuste eles, monstro de doces! Ha! Isso não vai nos assustar! Morpho! Morpho em um esqueleto gigante e assustador! Uau! Uau! Talvez um zumbi irá assustá-lo, Morpho! Ah! Eu sei o que vai assustar uma pilha de doces! Morpho! Morpho em um gigante e assustador! Pedaço de brócolis! Asas de mochegos! É muito saudável para meu pobre monstro de doces! Uau! É hora de dormir, minha querida Phoebe! Não! Não! Morpho em um gigante e assustador! Quem poderia ser? Oi, Phoebe! Você quer nos ajudar a entregar esses doces pra outras crianças? Vocês conseguiram mais doces do que aguentaram ontem à noite! É... mais ou menos! Bom, eu acho muito legal que vocês querem dividi-los com outras crianças! Obrigada, Mila! Papai, nós vamos pedir doces ou travessuras! Você quer ir com a gente? Não, desculpe, Mila! Vou procurar pelo animal de estimação mágico Spookler! Spookler? Dizem que só aparece no Dia das Bruxas e usa todos os tipos de mágica maluca! Isso é algo que eu preciso ver pra acreditar! Ah, que demais! Eu espero que você consiga ver! Yoshi! Sim, Morpho! Nós já estamos indo! Até mais, papai! Tchau, tchau! Me dê seus doces! Esqueleto! Minha nossa! Esses são trajes assustadores! Deixe-me ver! Eu quero a minha mãe! Todo mundo! Isso não é uma brincadeira! Tem um navio fantasma de verdade a solta! Apaguem as luzes! Fechem as janelas! E tranquem as portas! Isso parece ser um problema muito sério, Morpho! Sem doces! Vamos embora, Morpho! Nós não vamos deixar ninguém estragar nosso Halloween! Mimimimila! Hã? É de verdade! Mexa-se, pirata fio! Aquele maldito animal de estimação mágico não vai fugir com o nosso navio! Oh, um pet mágico! Olha, Morpho! Esse deve ser o Spookler! Aquele pet mágico que o papai falou hoje mais cedo! Morpho! Morpho em uma aranha e vamos atrás dele! Ei, olha só pra mim! Eu posso voar! Claro que você pode! Você é um fantasma! O quê? Um fantasma? Isso é demais! Nenhuma parede vai nos impedir agora de pegar todo o tesouro do mundo! Venha, pirata fio! O papai disse que a magia do Spookler dura apenas por uma noite! Você quer virar um fantasma por uma noite também, Morpho? Ahá! 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 Mas se não podemos tocar em nada, como vamos pegar os nossos doces? Sem doces? Nós podemos pedir ajuda para o papai! Ahá... Spookler! Ahá! Tudo aqui está tão quieto! Uau! Fantasma! Sou eu, Morpho! Nós vimos o Spookler, papai! E ele nos transformou em fantasmas por uma noite! Oh, uau! Isso é mesmo incrível! Mas assim não conseguimos segurar nada! Você pode nos ajudar a pegar os nossos doces? Ahá! Tudo bem, Mila! E aí E aí E aí E aí E aí É hora de decorar a casa com essas decorações assustadoras, Morpho! Morpho, é! Um esqueleto! Você pode amarrar esta corta no telhado, Morpho! Nossa! Estive tão ocupado com as minhas invenções, que me esqueci completamente que é quase Halloween! Estou muito atrasado para comprar decorações de Halloween! Esgotado! 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 Espere! Este parece promissor! Um verdadeiro sarcófago egípcio antigo de morcego amaldiçoado! E pode ser entregue imediatamente! Comprar! Isso é o que eu chamo de ser visto rápido! Não! Espere! Volte aqui! Muito obrigada! Tenha uma ótima noite! Isso mesmo! Não se mova! Professor Rashid! Precisa de ajuda? Mila! Morpho! Ah! Mas que maravilha! Você consegue pegá-lo, Morpho? Vamos levá-lo para o laboratório! Aí está! De volta ao seu lugar! Olá! Hã? Tem alguém aí? Eu não consigo acender a luz! Prefeito! Como você foi parar aí? Eu não sei! A última coisa que eu me lembro é de um grande morcego e uma luz brilhante! Oh, céus! Acho que o deus morcego transformou você em um morcego! Deus morcego? Sim! Pois eu comprei esse sarcófago egípcio antigo amaldiçoado online! E... estou começando a desconfiar que ele seja mesmo amaldiçoado! Então precisamos encontrar esse deus morcego o mais rápido possível! Mesmo que ele seja mesmo amaldiçoado! E aí? É só isso! Nenhum desses morcegos é o deus morcego Onde será que ele está? Oh não! Morpho, vá atrás do deus morcego enquanto eu procuro o professor Hashi Não se esqueça do rubi Você não acha que pode ser perigoso devolver esse rubi ao deus morcego? Bem, eu tenho um reembolso garantido e até 30 adias Mas o pacote deve estar completo Morpho, morfe em um fantasma Doces do professor Vocês me assustaram Aqui está Obrigada Obrigado Eu adoro Halloween Orpho assustador Orpho ganha doces Ai, é um tigre assustador Doces Ei, você não pode pegar nossos doces assim Orpho ganha doces O que está acontecendo? O Orpho nos assustou e depois roubou nossos doces de Halloween Ah não! Vamos atrás dele agora Orpho Ufa! Aqui tem muitos doces Orpho Ah não! Ele levou todos os doces dos pets mágicos! Nós vamos pegá-lo, papai Devolva os doces, Orpho Morpho e um foguete! Eu não vejo um porco Orpho Lá está ele Você roubou esses doces, Orpho Não, Orpho assustador Orpho ganha doces Ah, entendi Então o Orpho acha que ganha doces quando assusta alguém Vamos ter que assustar o Orpho pra poder pegar todos os doces de volta Morpho, morfe em um tubarão agora! Ufa! Aaaaaah! Nós te assustamos, Orpho Aaaaaah! Você não pode pegar os doces das pessoas, Orpho Mas se você devolver os doces, nós podemos brincar de doces ou travessuras juntos Obrigado, Orpho Obrigado, Orpho Nossos doces! Pronto pra brincar de doces ou travessuras, Orpho? Doces ou travessuras, Orpho? Doces ou travessuras, Orpho? Doces ou travessura? Doces ou travessura? Oh! Aqui está! Você conseguiu, Orpho! Iiii! Hihihi! Halloween divertido! Pronta para brincar de doces ou travessuras com a gente, Emimi? Vamos começar com o nosso vizinho, Vanderbuss! O que é? Doces ou travessuras! Hihihi! Bem, se vocês quiserem doces, vão ter que me mostrar seus melhores truques! Hahahaha! Só isso! Boa sorte no ano que vem! Hã? É... Eu acho que a próxima casa pode ser que seja bem melhor! Na verdade, aquele truque foi muito legal! Vocês vão me ajudar a arruinar o Halloween! Hihihi! Oh! 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 O que está acontecendo aqui? Hmm... O quê? Volte aqui, seu... Seu ladrão! Devolva nossos doces! Esses não são os morcegos que você criou, Emimi! Não se preocupe! Nós vamos pegá-los e você vai transformá-los de volta! Morpho! Morphe agora mesmo em um avião! Agora, pegue a Emimi para alcançarmos os morcegos! Rápido! Volte aqui! Não... Não vou deixar você apagar todas as lanternas da cidade! É uma abóbora! Morpho! Morphine e um tigre! E vamos atrás dela! Mas que lanterna legal! Vai ficar linda junto com as outras! Agora só falta encontrar o esqueleto! Morfe agora em um helicóptero! Ah! Lá está ele, Morfe! Muito bem, Emimi! Mas eu não entendo por que será que eles estavam agindo desse jeito? Porque fui eu que mandei! Foi muito divertido! De agora em diante, eu vou arruinar o Halloween todos os anos! Ah! Pra que tanta crueldade? Aí, daí! O que você vai fazer para me impedir? E esse é o Kuti! Ah! Kuti! Kuti! E quando ele está feliz... Ah! Monstro! Não, não! Espera! Ah! Poxa! O que aconteceu, papai? Então, o que o Kuti mais gosta de fazer é assustar as pessoas! Mas quando ele faz isso, as pessoas fogem! E não querem mais ser amigas dele! Mas hoje é a noite do Halloween! E as pessoas vão adorar quando você assustar! É! Kuti, por que você não vai com a Mila e o Morfe brincar de doces ou travessuras? Sim! A gente vai se divertir! Vai ser legal! Oi, Sr. Vanderbuss! Essas são suas fantasias de Halloween! Vocês não assustam ninguém! Corra, Mark! Corra! Não! Espera! Ah! Não fica assim, Kuti! Eu sinto muito! E o Sr. Vanderbuss, eu acho que ele nem gosta de Halloween! Vamos continuar! Oh! Que incrível! Muito assustador! Hum! E você está fantasiado de quê? Uou! Que fantasia maravilhosa! Faz muito tempo que eu não fico assustada assim! Eba! Muito obrigada! Mãe! Roubaram a minha fantasia! Mas quem roubou ela? Fomos nós! Agora nós somos os ladrões de fantasias de Halloween! E a fantasia desse carinha é a mais assustadora de todas! E nós queremos ela! Steine! Não está saindo! Vamos embora, Yor! Morpho! Morpho agora mesmo em uma aranha! Aranha! Morpho agora mesmo em uma aranha! Morpho agora mesmo em uma aranha! Não, por favor, não nos machuque! Ah, você salvou as fantasias de todo mundo! Ah, me desculpe por ter te chamado de monstro! Você quer ser meu amigo? Doces ou travessuras? Oh, uau! Isso é o que eu chamo de fantasia! Eu tenho doces para vocês! Ah, obrigada! Uau, você assustou ela de verdade, Morpho! Morpho, choque ele assustador! Olá, amiguinho! O que você acha do meu amigo assustador? O que você fez, bichinho? Eu estou com medo de abóboras! E o troféu de abóbora mais assustadora vai para... Esse troféu é muito assustador! Mila, Morpho, tomem cuidado! As abóboras estão por todo lugar! Mas é claro! É Halloween! Meu troféu está tentando me pegar! Tem alguma coisa errada aqui, Morpho! Vamos dar uma olhadinha! Eu estou com medo do meu sorvete! Calma aí! Não me machuque! Ah, não! Eu estou com medo da ciência! Olha, Morpho! Ele parece tão assustado! Morpho tem medo de Mila! Não, Morpho! Espera! Ah! Morpho, por que você está com medo de mim? Morpho não sabe! Mas eu sou sua amiga, Morpho! É, Mila, amiga! E eu preciso de um amigo para me ajudar a descer dessa árvore! Morpho, ajuda! Muito obrigada, Morpho! Você foi muito corajoso! Você conseguiu me ajudar mesmo sentindo medo! É! Oi, amiguinho! Eu acho que eu já descobri por que você usou seus poderes nas pessoas! Você tem medo de abóboras! Eu sei que elas parecem assustadoras! Mas são só decoração! Viu só? Mila, melhor amiga! Ah, Morpho! Rápido, se esconda! Oh! Nós estamos treinando o susto para o Halloween, papai! O que você achou? É, legal! Muito assustador! Mas, por favor, guardem a brincadeira para o Halloween, quando as pessoas querem ser assustadas! Tá bem! Vamos, Morpho! Vamos brincar lá fora! O que foi isso? Morpho! O monstro! Morpho! No! Morpho! Morpho e o Tiranossauro Rex para nos proteger, Morpho! Eu não tô vendo monstro nenhum Mas acho que amassamos o carro, Morpho Vamos levá-lo para a oficina para consertar Oi, mecânico Joey Nós amassamos esse carro sem querer Você pode consertar? É, claro, Mila Vou pegar minhas ferramentas Ei, o que você tá fazendo? Ah, não Meus pneus Atrás dele, Morpho Espero que aquele monstro não esteja me seguindo Oh, não Minha nossa, minha nossa Você está bem, senhor prefeito? Não, eu não estou bem Vocês estão brincando com pneus enquanto um monstro a solta pela cidade Não se preocupe O barulho não é um monstro É um pet, um bichinho mágico E nós estamos indo procurá-lo agora Você disse bichinho? É apenas um monstro pequenino Então não precisamos ter medo dele Vamos pegá-lo Sim Lá está ele Atrás dele Ah, não Olha, Morpho Eles estão assustando o pet mágico O que estão fazendo? Nós quase o pegamos Vocês só estão assustando o bichinho Oh, me desculpe, amiguinho E você sabe muito bem que não é divertido ficar com medo A não ser no Halloween Aqui está Morpho, você pode morfar em um zumbi assustador Vamos brincar de um jogo O time que conseguir mais doces ganha Doces ou travessus? Aqui está Uau Vocês me assustaram de verdade Uau Eles são muito assustadores Mais doces Sim Morpho Morpho em um dragão assustador Uau Uau Como vocês são assustadores Nós não temos nenhum doce Oh Olha, Stein Quantos doces Vamos pegar todos Já Uau 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 Aqui Tomem alguns doces Ah Oh, oh não O que houve? Uau Nós vamos encontrar os seus doces Morpho Morpho em uma picape monstro Doce Olha, uma trilha de papéis de doce Vamos segui-la Olha, eles estão com a sua cesta Esse é o nosso melhor Halloween Bandidos Vamos pegar seus doces Vamos pegar seus doces de volta Eu tenho uma ideia Por aqui Oh, oh não Por favor, não Podem ficar com todos os doces Vocês pegaram seus doces de volta Uau Acho que temos um vencedor Dizem que existe um monstro escondido na floresta Primeiro você ouve um rosnado Depois vê a sombra assustadora Então O monstro aparece E ele Pega você Oh Ah, April Você conta histórias assustadoras muito bem Essa história não pode ser verdade Monstros não existem É sim verdade A própria Sara me contou Ah é? E como a Sara sabe que... Ah, todos quietos Vocês ouviram isso? É um monstro assustador Claro que não Isso deve ser o vento Ou algo assim Se você tem tanta certeza Por que não vai dar uma olhada? Tudo bem Eu não tenho medo O barulho parece ter vindo dessa direção Certo Ali Nos arbustos Você vai dar uma olhada? Ah, tá bem Não é um monstro pelo jeito É só um coelho Ufa Eu já sabia Eu só tava querendo É assustar vocês Claro Mas ainda não sabemos De onde veio aquele barulho assustador Vocês viram aquela sombra? Deve ter sido outro coelho Certo? Eu acho que não existe coelhos tão grandes De novo? Por que eu? Você disse que era só o vento, certo? Prove A sombra foi pra lá Você consegue, Troy? Ah, tudo bem Vamos lá Eu não vejo nenhum monstro Nem eu Mas ainda não sabemos De onde veio aquele barulho assustador Vamos, admita Monstros não existem Ah, Troy Atrasse você Eu já disse Monstros não existem Ah Ah É verdade Corram Orphal Você não é Orphal Espere Você quer dizer que o Orphal é um monstro? Então não existe um monstro de verdade? Ah, esse Orphal É tão malvado Hum Vamos ver se ele gosta de ser assustado Tchau, tchau Tchau, tchau Tem um crocodilo nas minhas maçãs Ah Um tubarão Você ganhou um prêmio demais Vamos regar nosso lindo jardim latida Espera um segundo Isso não é uma mangueira É uma cobra Agora nós somos os bandidos de animais assustadores Nós roubamos animais assustadores e soltamos eles na cidade Eu achei que fôssemos Solte o tigre Morphal Ah não Precisamos ajudá-los, Morphal Morphal? Morphal não ajudar Morphal medo o tigre O tigre também é assustador pra mim, Morphal Ele é muito perigoso Mas Você não precisa ter medo do tigre Porque você pode morfar em algo tão grande Que o tigre fica com medo de você É Eu sei o que deve assustar o tigre Oh, olha Um grande t-rex Morphal ainda há medo É claro Mas você deve continuar Pois você é muito grande E depois vai ver que não tem mais medo dele Agora vamos assustar os outros animais da cidade Bom Ei Bom É bom Oh, você tá ouvindo isso? Esses animais assustadores estão fazendo com que todos da cidade fiquem em casa Podemos executar o nosso verdadeiro plano Nós somos, na verdade, os ladrões de frutas Comendo mais frutas ficamos saudáveis E se comermos todas as frutas da cidade Nunca mais precisaremos ir no médico Uh E o médico é muito assustador Uh Nós precisamos parar eles Morphal Morphim, um grande crocodilo Um grande e perigoso crocodilo Bandidos Vocês não precisam roubar todas as frutas As frutas deixam a gente saudável Mas vocês precisam ir ao médico de vez em quando Antes eu tinha medo Mas depois que eu fui eu fiquei menos assustada E agora eu não tenho mais medo de médico Mesmo? Olá Aí estão vocês Por favor, sigam-me por aqui Ele nem é assustador, Stein Então O grande monstro saltou dos arbustos e rugiu Isso é tudo por hoje Boa noite, Mila e Morphal Boa noite, papai Orphal, assusta Mila e Morphal também Ops Morphal, pega a bolha Ah Crocodilo Não seja bobo, Morphal Não tem crocodilos aqui no nosso quintal Ah Tem um crocodilo nos arbustos Um crocodilo? Pra mim isso parece mais uma bola Morphal, olha lá Mascacos Que legal O tigre já foi? Primeiro o crocodilo Agora o tigre Alguma coisa está bem errada Vamos descobrir isso, Morphal Ah, ah, sim Não se preocupe, Morphal Aqui não tem arbustos pra animais ferozes se esconderem Ofa Tiranossauro É o Orphal Eu sabia Orphal? Vamos assustar ele, Morphal Vamos agora para a praia, Morphal Yeah Morphal, morf em um submarino Olá, monstro do mar Nós queremos assustar o Orphal Você pode nos ajudar? Aí vem ele Não tenha medo, Morphal É só o Orphal Ah, oi, Orphal Meila e Morphal me assustam Mas você deveria estar com medo Olha O monstro do mar Agora o Orphal com medo Sim Obrigada, monstro do mar E aí Vê Tchau 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 Obrigado.